Música A casa é sua, explicando o direito Cultura e TVC Quinta-feira, dia de Explicando o Direito, meu convidado do dia, o doutor Alex Ramirez. Um prazer ter o senhor aqui em casa, que já é de casa, mas ainda não tinha vindo pessoalmente aqui em casa. Bom dia, Tati. Bom dia, telespectadores. O prazer é meu estar aqui, a convite seu. Uma honra. Bom, doutor, participava de quando a gente ainda estava na rádio, né? Fazia tempo que não dava as caras por aqui, né? Sempre muito bem-vindo, doutor. Agradeço. Bora falar então de direito de família, pensão alimentícia. A comunidade tem muita dúvida quanto a isso. Tema relevante. Tema muito relevante. Eu quero falar com relação ao pai. Vamos partir aí desse caso hipotético, né? O pai que deve pagar a pensão alimentícia dos seus filhos, do seu filho, né? Não mora na mesma cidade, não mora no mesmo estado, quer até sair do país. E aí, doutor? Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. O pai que não mora na mesma cidade, o pai que não mora no mesmo estado, o pai que quer trocar de país. E aí, uma coisa isenta a outra? Não, como você bem disse, nós tratamos aqui de situações hipotéticas, né? Porque fica difícil você exaurir toda a matéria numa simples conversa assim. Partindo desse pressuposto de algumas situações hipotéticas, vamos definir o seguinte. Eu vou até denominar aqui alimentante e alimentado. Alimentado é aquele que tem o direito de pleitear o recebimento dos alimentos e o alimentante será aquele que o pai, a mãe, ou em alguns casos que falaremos adiante, né? Até mesmo os avós, quem sabe, de efetuar esse pagamento. O fato da pessoa sair do país, quando você diz que o alimentante pretende pagar os alimentos, nós podemos fazer isso através de um acordo, simplesmente. Ele entabula um acordo com a genitora, no caso, e ali ele passa a efetuar o pagamento. Hoje, as transações bancárias são digitais, são espontâneas, né? Nós temos essa facilitação. O que, na verdade, nos preocupa e gera um pouco de polêmica é a forma, é o oposto, né? Quando o alimentado pretende receber os alimentos do genitor e esse genitor está morando no estrangeiro, num país que não é o Brasil. E aí nós temos toda uma sistemática que tem que ser seguida. E digo a você o seguinte, neste caso, se você me permite explicar aqui de forma rápida, o que acontece? Primeiro que o judiciário deve ser provocado, né? Os alimentos não vão simplesmente cair na conta do alimentado da noite para o dia. Então, ele precisa, primeiramente, buscar uma ajuda jurídica, um advogado, uma advogada que, eu sempre falo, procure o seu advogado, a sua advogada que lhe orientará da melhor forma possível. Daí, nós teremos o quê? A possibilidade de provocar o judiciário para que seja distribuída uma ação de alimentos, que essa ação, via de regra, conforme a legislação nossa determina, ela é distribuída no foro de domicílio da criança, do infante, que é aquele vulnerável. E aí, nós teremos que citar o genitor, formando a relação tríplice, que é o alimentado, o alimentante e o juiz, ok? Julgador, requerente e requerido. Daí em diante, quando o genitor é encontrado, ele é citado, nós teremos ali o devido processo legal, né? No qual as partes produziram as provas, nós temos aí, inclusive, no direito brasileiro, um parâmetro que é o binômio necessidade-possibilidade, necessidade de quem receberá esses alimentos e possibilidade de quem paga. Temos hoje, na verdade, uma outra modalidade que é o trinômio, a proporcionalidade, né? Posso explicar isso mais adiante, mas, enfim. Nós, citando esse futuro devedor, o genitor, ele, ao final desse processo, o juiz certamente fixará um valor a título de alimentos e ele terá que cumprir essa decisão espontaneamente. Por quê? Após o período de trânsito em julgado dessa decisão, se ele, se o genitor, o devedor dos alimentos, não cumprir espontaneamente, a pessoa precisa, novamente, provocar o judiciário. Através de uma ação conhecida como ação de execução de alimentos, que dá em sejo lá a prisão, muitas vezes, a prisão civil, né? A única modalidade de prisão civil no nosso país, em razão de um pacto que o Brasil aderiu. Então, veja bem, a partir desse momento, o devedor, ele será instado a efetuar esse pagamento da pensão sob pena de prisão, quando for os últimos três meses, né? E o restante sob pena de penhora, é uma outra execução, sob pena de penhora. E o que nós encontramos? Qual que é a dificuldade quando o devedor dos alimentos mora fora do país? E aí eu volto à sua indagação inicial. O problema é o seguinte, que até mesmo aqui no país, quando você procura, geralmente, o genitor para efetivar a citação dele, é difícil localizar. Então, precisamos citá-lo e, no exterior, o que vai acontecer? O juiz daqui, quando tivermos uma ação de alimentos em trâmite, ele precisará expedir uma carta chamada carta rogatória. Porque nós estamos tratando de soberanias diferentes. Um país é soberano, o outro também é soberano. Então, eu não tenho o poder aqui de dizer como será o direito lá. Então, carta rogatória, juiz expede, é distribuído, aí temos amorosidade, né? É distribuído lá no outro país, de acordo com os nossos tratados de reciprocidade, etc. E aí, lá, o judiciário desse país procurará o devedor para tentar citá-lo. Uma vez citado, ele terá o prazo para efetuar o pagamento, havendo sentença anterior, ou não havendo sentença, ele terá o prazo para contestar, para se defender nesse processo de alimentos. Meu Deus, que baita trampo, né, doutor? Mas vamos partir para o primeiro exemplo que o senhor deu, né? Quando o pai, o alimentante, já mora no exterior e já cumpre, já faz. Vamos supor, então, aqui no Brasil, ele já faz, já cumpre com a pensão alimentícia e quer se mudar do país. Perfeito. Ele não vai ficar isento de fazer esse depósito, né, para a criança. De forma alguma. Tomando esse exemplo, então, veja bem, nós temos que tomar por pressuposto que existe uma sentença condenatória, uma sentença procedente que determinou, fixou um valor mensal de pensão alimentícia, ok? Fixado essa pensão alimentícia, se ele simplesmente vai embora do país e deixa de pagar os alimentos, o que eu disse anteriormente, a parte precisa provocar o judiciário, não é automático. Então, provocará o judiciário através da ação executória e aí o juiz vai expedir a carta precatória com a finalidade de encontrar esse devedor lá no exterior. Uma vez encontrando ele e ele silenciando, né, quedando-se inerte, ficando parado sem fazer nada, o judiciário de lá, por exemplo, terá a faculdade, a possibilidade de buscar valores em conta, penhorar bens em nome dele, ok? Então, não isenta, não isenta, não existe essa... Pode trocar a cidade de estado, de país, mas vai continuar. O importante é que a pessoa alimentada, né, que é o credor dos alimentos, saiba a localização dele. Isso é o que nós enfrentamos uma enorme dificuldade no judiciário, a localização do devedor de alimentos. Que é o que mais vai provocar o atraso também, né? Doutor, e a gente estava falando, né, aqui de um exemplo em que o pai paga pensão para o filho. Sim. Mas isso pode nem sempre ser essa a regra. Com certeza. Nós temos a regra do artigo 1694 do nosso Código Civil, lembrando que nós temos uma lei de alimentos também, mas assim, a gente se pauta sempre nessa legislação do Código Civil. Nós temos ali, já exemplificando, os casos em que o alimentando pode pleitear os alimentos em face dos genitores. Vamos dizer assim, a regra é que os pais sejam os devedores dos alimentos, né, que façam a subsistência, né, a manutenção dos seus filhos. Mas o que que acontece? A mãe pode ser a alimentante? Pode. Por quê? Nem sempre o filho está com a mãe. Às vezes o filho está com o pai e os direitos são iguais aqui. Então, se o pai, nesse caso, é o devedor de alimentos, a mãe também pode sofrer uma ação de alimentos, uma ação executória, para que ela venha a efetuar o pagamento desses alimentos, ok? E aí nós temos aí, claro, o artigo 1697, se não me falha a memória, ele prevê a extensão desse dever alimentar aos ascendentes. Quem são esses ascendentes? Aos nossos avós, por exemplo, né? Isso é baseado naquele dever mútuo de reciprocidade, de solidariedade entre os familiares. E nós temos aí a regra, então, que na impossibilidade, só que assim, não é automático, volto a dizer, na impossibilidade do pai ou da mãe custear, fazer a manutenção desses alimentos, os avós ficam obrigados. Porém, todavia, sou obrigado aqui, né, deixar claro que nós precisamos exaurir o processo de alimentos contra aqueles que realmente são obrigados, né, a efetuar o pagamento, quem são? Os pais. Uma vez que obtemos uma sentença procedente na qual condena o pai ou a mãe a efetuar o pagamento, entramos com a execução, não conseguimos receber, aí sim surge a possibilidade desse credor de alimentos, essa pessoa, esse vulnerável que necessita dos alimentos, entrar com uma nova ação, essa ação, salvo engano, a gente denomina ela de ação de alimentos avoengo, né, que é denominando aí, puxando, fazendo referência aos avós. E aí vai começar de novo, devido ao processo legal, vai ter que provar necessidade versus possibilidade, entendeu? Se esse avô ou avó tiver condições realmente de efetuar o pagamento, ele será ali condenado a prestar. Claro que não é definitivo, é temporário, enquanto os pais não puderem subsidiar esses alimentos. Mas e aí? Aí vamos supor que a minha avó ficou responsável por pagar a pensão do meu filho. Certo. Aí eu arrumei um emprego. Perfeito. Quem é que vai lá comunicar ao juiz que agora eu tenho condições? É a minha mãe? É a avó da criança? Lembra que eu falei pra você já que precisamos provocar o judiciário, o judiciário não pode por si só... Não tem bola de cristal. Exato, e não pode por si só começar a mover uma ação ou mudar ali os termos daquele processo. Então é necessário, principalmente, quem será o prejudicado nessa história toda? O avô ou a avó que está pagando ali na posição dos pais, da mãe ou do pai, não é verdade? Então caberá, via de regra, a essas pessoas que estão sendo prejudicadas entrar com uma medida judicial pra que seja exonerada da prestação de alimentos e seja transferida pra aquelas pessoas que direito. Meu Deus, na prática tudo isso acontece, doutor? Não é simples, não é fácil, é burocrático, tá? É difícil você provar. Eu digo que não existe uma bola de cristal, não existe uma fórmula mágica. No direito você deve entrar com a ação, procurar o profissional correto, né? Que isso enquadre, obviamente, no seu perfil ali também, porque você precisa conversar, entender, sentir confiança. E você vai provocar o judiciário e aguardar todo aquele trâmite processual pra ver no final a prestação jurisdicional. E o senhor comentou que pensão alimentícia dá cadeia. Em qual situação? Nós temos hoje no Brasil a única prisão civil que é essa, advindo dos alimentos, né? Do dever de prestar alimentos. Então a lei fala o quê? Quando o devedor deixa de efetuar o pagamento dos alimentos por três meses, surge o direito do exequente, da criança, né? No caso ela vai ser representada muitas vezes ou ela vai ser assistida pela sua genitora, na maioria das vezes, de procurar o judiciário e executar essa pensão alimentícia em atraso. O que que acontece? Nos últimos três meses, o juiz vai citar, vai ter que, vai estipular um prazo pra que efetue o pagamento sob pena de ter a prisão decretada. E aí esse devedor será preso, né? A lei fala que de dois a três meses ele ficará preso enquanto não efetuar o pagamento, né? Quitar esses alimentos. Maravilha! Tudo respondido, doutor. Muitíssimo obrigada. Por favor, suas considerações finais, os seus contatos, o escritório, que é bem pertinho aqui da emissora, inclusive, né? Isso, é sim, com certeza. Tati, eu agradeço mais uma vez o convite, o espaço. Estou à disposição de vocês para qualquer outro esclarecimento também. E o meu WhatsApp, meu celular, é 67998331703. Nas redes sociais, Alex Ramirez encontra facilmente. Tá, Jóia, doutor. Obrigada. Foi um prazer receber o senhor aqui em casa. Obrigado. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem Mari Verdante, que é o dia de hashtag QDQ. Já percebeu sua foto velha? Aproveita o intervalo e posta, mas fica ligadinho que o intervalo é rapidinho. Até a próxima.